Cristina Esteves despediu-se este domingo, dia 30, do telejornal, após ter estado cerca de 7 anos à frente do programa informativo, apresentado por si aos fins de semana. Nas redes sociais, a jornalista reagiu ao afastamento do bloco informativo da estação. Se embota, muletas ou uma empurrada de cadeirinha, saio firme pelo meu próprio pé. E é, escreveu na legenda da fotografia publicada no Facebook, referendo-se à lesão que sofreu recentemente. Recorde-se que além de Cristina Esteves o telejornal é ainda apresentado por José Rodrigues dos Santos e João Adelino Faria.